Olá crianças, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos dar continuidade às nossas aulas de Geografia. Essa é a décima primeira aula de Geografia, nosso livro 2. Então, nós vamos, nós estamos vendo, estamos estudando, como o homem transforma a paisagem, certo? Então, para iniciar, nós vamos ter uma entrevista, nós vamos ter um convidado que vai falar sobre o ambiente. Então, vocês prestem atenção, porque ele vai falar uma coisa muito séria, tá bom? Então, ele é um ambientalista, sabe? Ele está fiscalizando o que que acontece no meio ambiente. Nós já estudamos, né? Estamos estudando. Então, nós vamos prestar atenção no que ele vai falar, tá certo? Espera aí que ele vem já, tá? Aguarda um pouquinho. Olá, bom, oh, muito importante esse tema. Gente, crianças, aprendam. Não pode jogar lixo no meio do pátio, ou na escola, ou na sua sala. Tem que cuidar, jogar o lixo num lugar adequado. Vocês estão estudando sobre os lixos nas ruas, né? No meio ambiente. É muito perigoso. trazem doenças, né? Os bichos, os insetos. Então, não podem fazer isso, né? Tenham consciência, tá bom? Ok, ok, olha só. Que legal, né, gente? Então, vocês viram? E ele falou uma coisa muito importante, né? E ele vai falar mais um pouquinho. é porque ele foi beber uma água, né? Nós vamos aqui continuar falando sobre, né? Olha só, nós estudamos, eu vou botar um pouquinho aqui. Nós estudamos, né, sobre o lixo que nós consumimos. Por que, tia, que nós consumimos? Porque, por exemplo, como tem aqui no próprio livro, né? Nós já comentamos com vocês, né? Nós já falamos sobre isso. Então, fala que nós consumimos o próprio lixo. Como assim? Tem coisas que nós compramos, eletrodomésticos, ou outras coisas, utensílios, que não usamos, não é? Consumir, compramos essa compulsão de comprar, comprar, comprar. E, como vemos, está um monte de coisa em casa, sem utilidade, não usamos. E aí vai o quê? Vai acumulando, né? E esse acúmulo de coisas, eles, por bem o quê? Trazem inseto, né? Chamam inseto, barata, ratos, fora outros, né, nocivos que vocês já sabem, né? Então, não pode. E esses eletrodomésticos, nem todos os, nem todo o lixo, né? Nem toda, é, fora a gente pode botar numa calçada pra levar, pro lixo levar, vocês sabem. Então, tem que ter um lugar apropriado, né? Nem sempre temos esse lugar apropriado. Então, tem que ser jogado num lugar apropriado. Descartar os lixos, né? Fazer a coleta de lixo, coleta de lixo seletiva, né? Colocar um lugar dos plásticos, né? Os lugares dos orgânicos, os lugares, né? Dos vidros. Então, nós estudamos isso aqui, tem aqui, ó, falando um pouquinho mais. Tô mostrando vocês pra relembrar, tá? Então, aqui, olha só, lembra que a gente falou com a coleta seletiva do lixo? Olha só, em casa mesmo, você pode separá-los. Ó, aqui nós temos orgânicos, aqui nós temos, né, os papéis, né, papelão, e aqui nós temos plástico. Então, olha só, essa coleta aqui foi feita, tá sendo feita em casa e é muito fácil você fazer também, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Aqui, nós fizemos em sala de aula, fizemos já também, né, na aula que a tia já passou pra vocês. Então, aqui era pra você colocar lixo úmido, no caso, você pode colocar o tipo de frutas, tipo de verduras, porque eles são úmidos e quando eles vão, ficam molhados, eles lembram daquele suco que, não é um suco, é um líquido, né, que sai do lixo, que a tia já falou, o churume, pronto. O churume é aquele líquido que ele, enfim, não cheira muito bem, né, nos lixos, tá? E aqui nós temos lixo seco, aí você pode botar madeira, pode botar garrafa, pode botar papelão, pode botar isopor, tá? Aqui no lixo úmido você pode botar restos de comidas, aí cada quadradinho deste você vai botar um, tá bom? Tanto no úmido quanto no seco. Eu vou digitar só um aqui, por exemplo, é resto, resto de comida, tá bom? Eu vou fazer um e você vai complementar os outros, tá? Aqui no seco eu vou botar madeira, certo? A tia começou e você continua. São dez itens que vocês vão colocar, tanto do úmido quanto o seco, tá? Como a tia já falou sobre os produtos elétricos domésticos, né, que você não tem, não, não, a gente vai juntando, vai juntando, né, não, enfim, e é muito tempo, se você jogar no lixo, ele passa muito tempo para se decompor, tá? Aqui nós falamos sobre a parte ambiental da natureza, né, que nós temos que fazer algumas atividades importantes para cuidar da natureza, preservando, né, o meu ambiente, não jogando, né, os produtos, nem nada que possa prejudicar o solo também, né, que vocês sabem, tem tanto é o solo como pode também prejudicar o ar também, né, se for alimentos, né, que nos ficam com odor forte, mau cheiro, né, então tudo isso, né, e causa problemas de saúde, né, irritação nos olhos, doenças mesmo que podem trazer até, né, no caso dengue, né, mosquito que pode picar a gente, né, então a gente tem que se cuidar quanto é isso, prevenir, tá? E nessa página aqui que nós vamos fazer hoje, com a lupa na mão, é falando, né, da vegetação, que o homem, vocês sabem que o homem, o ser humano, né, ele tem coisas, tem ambientes que ele é modificado, é pelo ser humano, mas tem ambiente que sai, quanto a isso, fica prejudicado, por exemplo, aqui nós temos, né, as dois mapas demonstrando, né, como é que acontece essa devastação nas vegetações, né, que o homem, ele tira, ele corta, né, ele tira árvores, plantação, isso aí vai, o quê? Prejudicando, né, como vocês sabem. Então, na primeira questão, faz assim, pergunta assim, observa a legenda, você sabe o que significa o termo modificado? Sabe, né, pessoal? Modificado é o que foi mudado, é o que foi mexido, né? Então, só procura na palavra no dicionário, mas com certeza vocês já sabem. E aqui, está falando aqui, ó, que se modificou, que foi alterado, teve alteração, que foi modificado, né, que foi transformado, então esses significados aqui, tá bom? Ti, mas eu achei outros no dicionário. Ótimo, no dicionário tem vários, tá bom? Aí, na segunda questão, fala o seguinte, o mapa nos mostra diferentes tipos de vegetação, que é a cor que mais, qual é a cor que mais aumentou? Então, vocês podem perceber, ó, que esse primeiro mapa e o segundo mapa. Olha a mudança aqui, ó, a diferença aqui nessa região, tá? Então, o que foi a mudança? A cor que mais aumentou foi a laranja. Olha aqui também a laranja, ó, aqui tem bem pouquinho laranja, aqui tem mais, ó. Sabe por que é que é essa modificação? Pelo ser humano, ó, tá? Então, o que mais modificou foi a cor laranja, que corresponde às áreas modificadas pelo ser humano, que o homem mexeu, que o homem modificou, tá? A terceira questão, pessoal, nós temos aqui a área modificada. Aí, ele pergunta por que que essa área modificada, a cor da laranja, significa o quê, né? Então, a área modificada pelo ser humano, que foi a que aumentou mais em relação às vegetações naturais. Então, olha só, o que foi que aconteceu? A modificação laranja, olha, foi mais do que a vegetação, né? O ser humano modificou a área, certo? Aqui, gente, nós estamos falando, como vocês já viram, né? Como vocês estudaram em casa, sobre justamente essas modificações. E por que que tem essas modificações, né? Pelo homem, né? Através do homem. E aqui, ele fala também, nessa página, sobre os aparelhos, diversos tipos de aparelho, né? Que ajudam, utilidades de métodos que servem para ajudar, né? A pesquisar, a ver as áreas que estão danificadas, né? No caso, a vegetação. Então, aqui nós temos, ele fala, ele cita, né? Que tem o que? Os estudos, né? Que tem as pesquisas espaciais, que tem os estudos ambientais, que tem a comunicação de defesa, né? Então, isso tudo aparece o que? Tira de que? Dos satélites artificiais, tá? Então, os satélites artificiais, como tem aqui diversos tipos de satélites, Eles capturam, né? Tudo que tem lá na área e vê o que que tá acontecendo. Se a área tá sendo mexida, modificada, né? Se a área tá, se tá tendo incêndio. Então, tudo isso aqui tem possibilidade de visualizar, tá bom? Aí, aqui no caso, gente, tem também os pesquisadores, né? Os estudiosos, que eles ficam, né? Os cientistas, eles ficam observando. Tem pessoas justamente preparadas pra isso, pra observar, pra ler esses mapas, né? Pra ler o que foi mostrado, o que tá sendo mostrado. Tá bom? Muito bem. Então, olha só, que é justamente os monitores, né? Eles são os monitores. Tem um monitoramento de imagem, que no caso, nós temos aqui os satélites, satélites artificiais que orbitam, né? Que eles orbitam na Terra, né? No planeta, no nosso planeta, né? Aqui nós temos os satélites artificiais, como a gente já explicou pra vocês, né? Aqui nós temos o que pode acontecer. Nessa gravura, por exemplo, olha, tá mostrando aqui, né? A área, a espação ocupada e o uso do solo, como é que o uso do solo tá sendo ocupado, tá bom? Então, transmite tudo, tá? Os satélites artificiais. Agora, gente, nós vamos pra nossa mão na massa. A mão na massa, Edson, é uma atividade, tem duas gravuras. Essas duas gravuras do início, né? Em mil, bem, bem no comecinho do Rio de Janeiro, né? Quando, logo, quando foi fundado o Rio de Janeiro, em 1889. E aqui, né? O Rio de Janeiro atualmente. Então, essas duas gravuras, pra ver a diferença e colocar a diferença que há entre essas duas gravuras, tá bom? Então, aqui nós vamos observar, olha, as duas gravuras, as duas fotografias, né? Preste atenção, nas duas fotografias, tá bom? E aqui ele pergunta, as fotografias se referem a um mesmo lugar no Rio de Janeiro. A paisagem continua igual? Sim ou não? Não, né, pessoal? A paisagem não continua igual. Por que a paisagem não continua igual, né? Paisagem antiga, não, a paisagem antiga possui, possui um número muito menor, muito menor, de construções. Olha só, quem prestou atenção? Quem observou isso aí, hein? Muito bem, vocês observaram. Ótimo, então vocês podem observar. Olha, a antiga tem menos construção do que essa atualmente, tá bom? Então, a resposta é essa. Na segunda, a pergunta é, quantos anos de diferença aproximadamente há entre essas fotografias? Aproximadamente 130 anos, né, pessoal? Aproximadamente, aproximadamente, né? É 130 anos. Ui! 130 anos, tá bom? Agora vamos para a terceira questão. Na terceira questão, vai o seguinte. Quais são as principais diferenças entre as fotos? Quais são as principais diferenças entre as fotos? A gente pode ver pela paisagem mesmo, né? O diferente tempo, né? De diferente tempo. O tempo que é diferente. Tempo diferente. É isso, pessoal? Muito bem. O que mais? Esse tempo diferente, ele tem, né, atualmente, esse tempo diferente, ele é, né, com, nós temos tempo diferente e temos aqui a alteração, né? Temos a alteração pelo homem, né, pelo ser humano. Então, o homem, né, o ser humano, o ser humano, ele modificou muito, o ser humano, né, fez muitas modificações na paisagem, não é isso? Fez muitas, muitas alterações, alterações, né, na paisagem, certo? Então, é, né, feita essa aqui, ó, né, essa questão aqui, ó, o ser humano, vou botar pra cá, porque quando o ser humano fez muitas, muitas alterações, alterações na paisagem, certo, certo, pessoal? Ok? Todo mundo presta atenção, muito bem. Pronto, gente, então, a nossa atividade de hoje, as nossas explicações, né, nós ficamos por aqui com esse conteúdo. Na próxima aula, nós iremos reforçar mais, né, iremos falar mais sobre esse assunto, tá? Então, fiquem com Deus, até as próximas aulas. E lembrando, né, olha o que foi que o nosso amigo, né, o metalista falou, tá certo? Então, ele vai já falar com vocês, dar o tchau pra vocês. Pera aí, aguarda um pouquinho. Olá, crianças, tchau, até a próxima vez, as nossas aulas e explicações. Prestem atenção à professora. Tchau, pessoal, até as próximas aulas. Beijo, fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau.